Olá, a presidenta Dilma Rousseff concedeu entrevista à imprensa em Los Cabos, no México, ao final de sua participação nas reuniões de cúpula do G20, grupo das maiores economias do mundo. Veja como foi. Eu acho que esse muito relevante, começando do início, foi o acordo que nós fizemos dentro do grupo dos países BRICS, que eu acho que o Guido Mantegra já falou para vocês, que é formalizar um acordo e também acordos bilaterais de swap de moedas e também a constituição de um fundo de reserva entre os BRICS. É o que eles estão chamando de um Reserve Pooling Arrangement. Se a senhora puder falar um pouquinho mais do meio, por exemplo, mas não, um pool de reservas, um arranjo, um acordo que constituiria um pool de reserva dos países BRICS, que são os maiores detentores de reserva do mundo. Por que isso? Porque nós estamos combinando duas coisas. Nós estamos combinando uma prática que existe entre os países asiáticos, principalmente China, Coreia do Sul e Japão e outros países, que é o chamado Chamai, com o que foi feito pelo Federal Reserve na crise de 2008, 2009, que era um swap de moedas. Vamos fazer isso tanto entre o conjunto dos países BRICS, quanto, eventualmente, entre cada um de nós, países. Ou seja, Brasil com a Índia, Brasil com a China e assim sucessivamente. Além disso, nesta mesma reunião, nós tomamos a decisão de dar, fazer um aporte ao Fundo Monetário Internacional. A China, aportando 43, os três países Brasil, Índia e Rússia, 10 cada um, e a África do Sul, 2 bilhões. Isso faz parte de uma proposta que foi feita na outra reunião de Keynes, naquela época já tinha sido feita, não foi implementada, e agora está sendo implementada. Obviamente, nós estamos absolutamente interessados em que haja uma reforma das cotas do Fundo Monetário. Ela não é apenas uma questão técnica, é uma questão política. Por quê? Porque a representação das cotas, ela implica no poder que cada país terá dentro do Fundo Monetário. Por que nós defendemos essa questão? Desde os acordos feitos anteriormente e para serem implementados agora, havia um consenso de que os países estavam desproporcionalmente representados dentro do Fundo Monetário. Não mais pela sua presença na economia internacional, mas por uma situação anterior que já tinha sido superada. Assim sendo, o Brasil e os demais países emergentes, eles reivindicavam que houvesse uma proporcionalidade entre a participação desses respectivos países no PIB internacional. O acordo está feito, agora ele está em implementação. Obviamente, há resistência por parte de quem perde esta representação, esta sobre-representação. E o que nós colocamos é que isso é absolutamente imprescindível que seja cumprido, porque é um acordo anteriormente realizado. E isso significa também que nós, tanto o Brasil, quanto a Rússia, quanto a China, quanto a África do Sul e a Índia, nós definimos que esses recursos que nós aportamos, eles tenham uma utilização, obviamente, após se utilizar todos os demais recursos que já foram aportados, inclusive por nós mesmos. que eles sejam uma sequência de aportes. Outra questão que eu acho relevante é, num outro item, é a respeito do fato que a crise, ela não pode servir de biombo para a prorrogação de uma situação de desequilíbrio global no que se refere ao comércio internacional. A rodada de Doha, por exemplo, ela reconhecia a existência de desequilíbrios e, portanto, ela colocava na pauta que havia necessidade de se abrir negociações entre os diferentes países para recompor situações de desequilíbrio. Exemplo, alguns países tinham subsídios agrícolas, outros países consideravam que havia protecionismo na área de serviços, outros achavam que havia problemas na área industrial. A rodada de Doha, ela tinha, por objetivo, sanar os desequilíbrios. O que está havendo? Nós acertamos, na crise de 2008 e 2009, uma prorrogação até 2013 da situação vigente, sem ficar discutindo esses desequilíbrios. O que nós estamos propondo? Que só não dá mais para ficar prorrogando, que é quando você dá um cheque em branco. É como se você não reconhecesse essa situação de desequilíbrio. Então, nós estamos propondo que em 2014 se reabra a discussão da rodada de Doha e se dê prazo para fechar, para evitar prorrogamentos de interesse muito grande de países que são privilegiados por subsídios agrícolas, por práticas de competição indevidas no momento atual. É óbvio que há muita resistência a abrir a rodada de Doha. O que se prefere é o freelance, aquela história do almoço gratuito ou do jantar gratuito. Não interessa a refeição, mas o que se quer que seja gratuito. O que nós achamos é o seguinte, a crise já deu tempo suficiente para as coisas baixarem e todo mundo sabe quais são os desequilíbrios globais. Vamos sentar na mesa e retomar a rodada de Doha. Tem gente que diz que a rodada de Doha não pode ser nos mesmos termos dos acordos anteriores. Perfeitamente. Alguns acham isso, outros não acham isso. Mas há que retomar a rodada de Doha sem a gente desconsiderar que foi feita uma série de avanços e que há um acúmulo, você parte do acúmulo e modifica. Mas nós não aceitamos mais, é prorrogar por prorrogar. Bom, só uma coisa. Além disso, agora falando da questão dos BRICs, não, do G20 propriamente dito, que é ICG20, nós, todos os países se manifestaram extremamente preocupados com a crise global. E todos os países também há um consenso de que não adianta só implementar políticas de austeridade ou de consolidação fiscal e não ter associado a elas políticas de crescimento através de políticas de estímulos fiscais ao investimento. É evidente que existe um problema sério de curto prazo para além desse, que é o problema das dívidas bancárias. A relação entre dívidas bancárias e dívidas soberanas é uma relação que nós temos clareza que os países da Europa estão extremamente preocupados com essa questão e estão encaminhando uma série de iniciativas para tentar solucionar esse problema. Aliás, problema que decorre do fato de se ter uma moeda e não ter um ente político ou uma união fiscal, como se queira chamar, que sustente essa união monetária. E, ao mesmo tempo, a dificuldade que tem em você transmitir para a dívida soberana todas as dívidas bancárias existentes. Há um consenso de que a desalavancar simultaneamente dívidas públicas e privadas é igual à recessão. Não há dúvida disso. Nunca no mundo foi diferente. Se você desalavanca a dívida pública e privada simultaneamente, você tem um quadro recessivo grave. E o que nós esperamos, eu acho que todos os países que não são da União Europeia, o que nós esperamos é que sejam tomadas medidas no tempo certo. E o tempo certo não é a gente que impõe. O tempo certo é aquele das necessidades das populações, e aí é uma questão política, e necessidade dos mercados, que aí é uma questão financeira. E que todas essas medidas sejam rápidas e, mais do que rápidas, suficientes. Há, de fato, um clima, eu acho que de cooperação, que é sempre um clima melhor, e também há um clima de preocupação, de cooperação e de preocupação. E é fundamental que se dê uma perspectiva o mais rápido possível. Há uma solidariedade grande com os países da Europa, quando essa solidariedade se manifesta na quantidade de países que definiram por um aporte ao fundo monetário, eu queria destacar aqui a África do Sul, um país africano dando uma contribuição para um firewall europeu. Por que isso? Porque eu acho que é uma grande manifestação de solidariedade. E acho que esse firewall, que é o chamado, o chamado, né, muro de contenção, como a gente queira traduzir, ele implica num reforço das condições do fundo monetário para atuar nessa situação. Olha, eu acho que há uma evolução. Há uma evolução, há uma percepção da importância da consolidação fiscal com a questão do crescimento. Eu, pelo menos, senti isso. Ou seja, há uma percepção de que não se tem como fazer a consolidação fiscal sem crescimento. Isso é a nossa experiência. Nem, tampouco, ter crescimento sem contas públicas sólidas. Também é a nossa experiência. Essa é uma questão que há, eu acho, um consenso. Agora, a partir daí, os mecanismos pelos quais a União Europeia, especificamente a zona do euro, vai resolver seus problemas, obviamente, implicam em decisões internas das lideranças. Enquanto que a senhora esteve hoje com a chanceler Merkel, a senhora percebeu essa mudança de alguma evolução nessa situação? Eu percebi uma grande preocupação da chanceler e uma preocupação e uma determinação no sentido de resolver a crise. Eu acho que há, por parte dela, um peso grande. é sobre a Alemanha que está recaindo essa responsabilidade de uma forma especial. Não que os demais países não tenham responsabilidade. Acho que todos têm responsabilidade. Agora, tem problemas. A questão é essa. Você tem uma união monetária e não tem o Estado. Você tem uma união monetária, não tem o Estado e não tem um Banco Central com as funções que qualquer Banco Central Nacional tem, que é de ser emprestador em última instância. Ela deixou claro para a senhora que a linha dela ainda é a austeridade? Não, ela não tocou numa fala desse jeito comigo. Ela falou da importância do crescimento, etc. Você tem insistido nessa pergunta, pelo menos um ano que eu me lembro. É, a gente, a gente, Clóvis, a gente insiste. Agora, eu entendo a complexidade do problema. Não acho que é uma questão fácil. Porque, veja você, não há um Estado supranacional, multinacional, por trás do eu. Esse é o problema. Enquanto a economia estava em expansão, não tinha problema nenhum. Bom, estava em expansão, todo mundo ia bem, não tinha ataque de mercado contra país nenhum. Agora, quando há crise, os problemas aparecem de uma forma aguda. Quando você não tem um Estado por trás de uma moeda, qual é o problema? Quem é o garantidor dessa moeda, em última instância? Porque, você veja, colocaram um trilhão de euros. Não colocaram um trilhão de euros? Nos bancos. Nos bancos. Os chamizados? Não, mas os bancos. Os batismos. Mas, veja bem, os bancos, com esse um trilhão de leiro, aonde foi o euro? Mesma coisa que aconteceu naquela época, lá atrás, na quebra do Lerman Brothers. Quando, naquele filme, até, Too Big, Too Feio, não sei se você se lembra, o banqueiro que recebe o dinheiro, ele fala, e para quem que eu empresto, hein? Presidenta, o governo brasileiro insiste nessa posição e já não é de hoje. Agora, me parece que ganhou até o apoio, com a argumentação do governo americano também, que passou a defender a necessidade da expansão da economia, do investimento, do crescimento, nos últimos meses. Eu espero, você sabe, eu espero que ajude. Agora, eu não pretendo, acho que nenhum de nós pode assumir uma atitude de ficar dando lições para os países da zona do euro. Acho que cada situação internacional, principalmente, acho que a experiência deles tem de ser levada por eles. Não tem como a gente passar a experiência, por exemplo, histórica do Brasil. Nós enfrentamos várias crises, nós temos uma vivência. O que é que nós aprendemos? Nós aprendemos a valorizar inflação baixa, nós aprendemos que isso é um valor, nós aprendemos que temos de ter bancos sólidos, que tem de ter controle e fiscalização. Nós aprendemos que nós aprendemos que os requisitos de Basileia, tanto Basileia 1, 2 e depois agora 3, são imprescindíveis. Aprendemos que é muito mais consistente combinar uma consolidação fiscal com um processo de crescimento. Nós tivemos crises bancárias, então, nós temos um processo, nem por isso a gente pode chegar e ficar, vamos dizer assim, entre parênteses, deitando regra. Agora, essa experiência que nos atinge, eles estão passando pela variante deles, eles estão passando por crise bancária, por crise fiscal. Esse, por exemplo, essa aversão, a presença do Fundo Monetário controlando o país e aumentando as exigências, também nós conhecemos, né? Nós conhecemos, cada vez que o Fundo Monetário aparecia, nenhum de nós gostava. E também sabemos como ficamos contentes quando pagamos o Fundo Monetário. Aliás, na época que nós pagamos o Fundo Monetário, presidia o Fundo Monetário, o Rato, que era o gestor do banque, que era gestor do banque e que agora saiu do banque. É interessante notar como a vida dá voltas, né? Covem Rosa, eu sei que já assistiu muita coisa. A vida dá voltas. Já assisti tanta coisa, só o contrário também. Pois é, para lá e para cá. Presidenta, mas há um problema, um problema alocado nessa conversa do projeto do Fernando, que é a demais rapidez das decisões que ele quer dar a Europa, que está na posição dos próprios europeus, que é impossível tomar decisões em custo prato. Não, é assim, ó. Vocês lembram do Nelson Rodrigues? Tinha um personagem que se chamava Sobrenatural de Almeida. Sabe o que eu acho? Existe um personagem, e ele é internacional, que se chama Inexorável da Silveira. Inexorável da Silveira. As coisas não são do jeito que nós escolhemos, nenhum de nós. Se vão esperar ou não, é uma questão seguinte, de uma combinação de decisões políticas com reações no mercado. E aí, é o movimento inexorável das... Muda a pressão popular, né? Também, esse também é outro, inexorável da Silveira. Inexorável da Silveira é o movimento real. Eu posso querer uma coisa e dar outra. O que a gente tem sempre de fazer é entender as situações, por mais difíceis que elas sejam, pelo seu nome real. Não se pode ocultar a realidade. Agora, eu não acho correto pontificar a respeito da situação. Não é papel do G20 chegar e pontificar a respeito da situação europeia. Nem, tampouco, cabe ao G20 achar a fórmula mágica para resolver a crise europeia. Essa não é uma atribuição dos países do G20. Tem soberania, tem países soberanos nessa ação. Está mudando. Está mudando. Está mudando, mas até agora não implementaram. Três anos. Vírgula, exceto nós que estamos implementando. Vários outros, vários outros governos estão implementando Brasileia 3. Hoje, inclusive, se prestou conta de todas as questões relativas à regulação financeira. Há um clamor geral por ampliar a regulação dos chamados Shadow Bank, os bancos sombras, ou sistema sombra, chama-se sistema sombra, aquela parte do sistema financeiro não regulado. Ampliar essa regulação. Se discutiu bastante a questão do FMI e das suas cotas. Houve também um grande interesse em acelerar o cumprimento de todos os compromissos, todos os compromissos nessa questão. Isso eu acho que é uma exigência do G20. Isso não é uma decisão. O país, na medida que ele adere ao G20, assume o compromisso, ele tem de cumprir o compromisso. E é errado qualquer país que não cumpra. Nós procuramos cumprir sistematicamente os nossos. A senhora teve com a Espanha hoje? Também estive com a Espanha. Obviamente, nós temos relações bilaterais com a Espanha. A Espanha tem grandes investimentos no Brasil, tanto do ponto de vista de investimentos diretos, são grandes empresas, bancos, inclusive, Santander, e também empresas na área de serviços, como a Telefônica e outras empresas, muitas na área de energia. Há um interesse imenso que essas relações se mantenham, nós temos clareza da importância desses investimentos no Brasil, temos uma valorização dessas empresas, externamos isso para o rei, externamos isso para o presidente Mariano Rajoy. Uma parte expressiva do meu encontro bilateral foi isso. Outra parte, as mesmas preocupações que todos externam em relação à questão da Europa, especialmente no caso do Mariano Rajoy, o que ele já externou para todos os jornais internacionais e os nossos também, que é a desvinculação das dívidas bancárias, da dívida soberana. Não, nenhum deles, não. Não tocaram na questão do IPF, comigo pelo menos. Presidente, hoje de manhã, o que foi assinado, foi aprovado, foi aprovado, foi mesmo, foi mesmo. Sobre críticas da sociedade, o seguinte que o documento, ele jogou a círculo de metas, mecanismos de financiamento para 2014, a senhora acha que com a gente vai ser considerado um fracasso, como é que a senhora crê que espera o meu trabalho? Olha, eu estive e acompanhei, Copenhague, depois Cancun e depois Durban. Um acordo entre 191 países e delegações, aí chefe de Estado e tudo, é um acordo complexo. Tinha gente que queria aprofundar mais e já ter, já sair com definido os objetivos do desenvolvimento sustentável. Tinha outros que queriam que isso fosse objeto de um processo democrático de discussão que desaguasse numa definição com a participação de todos. Isso é um problema. Depois, tinha todas as questões das contribuições financeiras. Então, é sempre bom olhar que há a necessidade de um balanço entre os países. A questão do documento não é uma questão que diga respeito a um só país. É impossível você ter um documento que representa as partes se você não considerá-las. As partes são quem? São os países. Então, nós estamos fazendo um documento que é o documento possível entre diferentes países e diferentes visões do processo relativo à questão ambiental. Agora, é importante notar uma outra coisa. Eu acredito que o documento da Rio Mais 20, ao contrário, é um grande avanço e é uma vitória, porque eu não conheço nenhuma reunião ambiental que tenha tido um documento prévio acordado entre as partes. Nunca isso foi fácil, nunca. Não é fácil. Você não há... é construir um consenso. Você vê que, às vezes, é difícil construir um consenso entre 17 países. Nós estamos vendo isso na Euro-Europeia. Nós estamos falando de 191. Então, eu acho que a gente tem que comemorar, assim como uma vitória do Brasil, ter conseguido aprovar um documento que seja um documento oficial entre os diferentes países, contemplando posições distintas. Porque não tem só... desculpa, mas não tem só europeus, não tem só asiáticos, não tem só países do G77, são todos. Cada um é um voto e cada um tem a mesma consideração que o outro ou, então, não tem reunião possível entre países. Se a gente tivesse decepção quanto a isso, não podia recepcionar uma conferência internacional. Esta é uma visão de quem acha que a relação internacional é uma relação que não se respeite chefes de Estado. Não há essa hipótese. São todos soberanos, todos com direito. Ao recebê-los e ao receber uma conferência da ONU, nós temos de ter postura. E a postura é essa. Temos de respeitar a soberania de cada país, entender e procurar construir o acordo. É tão difícil que em Copenhague não se conseguiu. O que é mais difícil? Fechar um acordo aqui no G20 para estimular a economia ou fechar um acordo no Rio para cuidar do meio ambiente? Posso falar? Não sei. Não sei. Acho que todos são muito difíceis. É sempre difícil fechar acordo quando há uma multidão de multidiversos. Mas quando existe uma urgência mais clara, como é a situação do novo? Ah, é mais difícil. A urgência coloca uma pressão. Mas deveria ser mais fácil. Não, a conferência basicamente, aliás, ela tratou basicamente da premência da crise econômica. Hoje, de manhã, agora no final, quando eu saí, é que nós falamos de desenvolvimento sustentável. Mas foi uma discussão genérica. Todo mundo a favor. Agora, o problema é que está no detalhe, não está no geral. Não é medida, não está no geral. Não é medida. Ô, gente, mais uma, que agora eu me voo. Para quem é que está no comentário? Se há alguma mais uma posição brasileira... Olha, eles estão discutindo. Porque tem três propostas. Tem a proposta de tirar tudo, tem a proposta de até 14 e tem a proposta de até 15. O caso é o seguinte, é interessante que ninguém queira tocar no assunto, né? Nós queremos... O documento fala de Doha, fala por alto. Não, nós queremos Doha. Porque a outra parte, o que está discutindo, era até de 2003. Ele está esgotando. O que estão discutindo é o que faz de 13 para frente. Nós dissemos, a partir de 13 tem de abrir Doha. Tem de abrir Doha e dá um ano. Não, não, não. Eles querem que dê um prazo em 14. Eu fiz a proposta para... O quê? Não posso ter, por um ano. Discute Doha. Porque se você não discutir Doha, se você prorrogar, não tem Doha, né, verbórdia? Como não teve até hoje. Mas aí, entre 13 e 14, todos os países vão poder criar essas barreiras sociais? Não, não vão. Isso é uma ficção. O que está acontecendo é o contrário. Porque até 12, até 13, também não teve nada. Tem o status quo, que ninguém sabe direito definir do que se trata. O problema é que há todos os países que não têm de acabar com os subsídios na área agrícola, que não têm de tratar das questões relativas a toda a sua economia, que pode, por exemplo, fazer a política de desvalorização monetária da moeda que quiser. É extremamente vantajoso. Trata-se de uma interessante forma de lanche gratuito. De lanche, não, de almoço gratuito. De jantar, se você quiser, e de café da manhã. Mas, enfim, dito o seguinte, a senhora, a senhora... Eu? Entendo, eu não entendo. Meu querido, você acha que adianta alguma coisa eu não entender? Não, é Deus. Mas entender, você sabe o que é que... Mas eu vou te falar uma coisa, sabe o que significa entender? Quer dizer, significa o seguinte, você acredita que é fácil resolver uma questão, uma moeda que não tem o Estado? Essa questão. Você paga o preço... Eu estou pagando o preço de tudo isso e protesto, pode ter certeza, veementemente. Não é que seja fazer amor também? Não é que seja fazer amor, o protesto é veemente. Agora, eu estou relatando para vocês que eu também não acho que a minha atitude possa ser de ficar fazendo receitas fáceis para os outros cumprirem. É outro estilo, né? Você não pode ter esta relação com outros países. Como? O preço que o mundo está pagando é que agora esta crise chegou também em todos os países. Você não pode ter uma queda da atividade econômica na Europa e nos Estados Unidos e achar que as coisas ficam perfeitas. Nós não somos uma ilha, a gente tem mais capacidade de resistir. Nós temos, nós quem? Os países emergentes têm, os mais dinâmicos. Agora, tem países em desenvolvimento que não têm a mesma capacidade. Você está comprometendo os fluxos, o comércio, você está comprometendo o desenvolvimento de todo mundo, quando você cai no nível, a sua atividade econômica cai no nível tão baixo como está caindo. Muito obrigado, gente. Obrigada, boa viagem. Obrigada, Presidenta. Boa viagem. Sempre eu desejo felicidades e paz e amor para você. Eu estou na minha paz e paz e amor, viu? Boa viagem. Você acompanhou a reapresentação da entrevista coletiva que a presidenta Dilma Rousseff concedeu após encerrar sua participação nas reuniões de cúpula do G20 em Los Cabos, no México. Continue na NBR e a TV do Governo Federal. Tchau.